Galera, pessoal eu mandei o vídeo dos escoramentos, vou fazer um vídeo lá em cima O rapaz tá lá, pra vocês, tá vendo aí Pra você ver como é que tá ficando a laje aí Nós aqui temos 70 metros quadrados de laje Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando O rapaz ali, ó, pedreiro Aí, ó, pra vocês verem, aqui tem um recorte Que é aquele recorte lá da porta O que nós fizemos aqui nesse recorte? Ali tem a saída dos conduítes, ó, que daqui a pouco nós vamos dispensar os conduítes A casa do material vai entregar aqui daqui a pouco Já tem o cano ali da caixa E já tá tudo na cinta Nós já, já passei sem quando eu tava fazendo a cinta Então o que que aconteceu lá? Eu passei o cano e os conduítes dentro da cinta Pra já sair ali, ó Pra vocês verem, pra não ter, precisar cortar a cinta depois, né? Você cortando aquela cinta, destrava a sua casa toda Então, ó lá, ó, esse conduítes aí, ó Ó o tanto de ponta de conduítes aqui, ó Tá vendo? Eu vou mandar um conduítes ali ainda Ah, vai quebrar a cinta? Eu não vou Vou mandar por trás da cinta lá, ó Pra caixa lá de distribuição Então eu vou explicar esse recorte aqui, ó Da porta, como você faz aí Pessoal, é o seguinte aqui Aqui nós ainda temos o mesmo tamanho de lá do fundo Então nós vemos As trilhistas do mesmo tamanho Chegou aqui que começa A pegadinha aí, né? Olha aqui Recorte Bonito que nós fizemos aqui Então O que que aconteceu aqui? Bom, aqui Chegamos aqui, nós medimos lá, ó Mediu lá e mediu aqui Quando você medir aqui Você mede o lado maior Que é aqui Mediu aqui, você corta essa peça Quando você cortar a peça Vamos supor que aqui Deu dois e meio Vamos supor Eu vou recuar Depois Calma aí Deu dois e meio Vou filmar desse lado aqui Para vocês Vamos supor que aqui Deu dois e meio Do lado maior Eu vou recuar ela Treze centímetros Que foi o caso da minha A largura aqui É de dez A cinta aqui Tá com nove Da largura do bloco Só que Eu vou ter que recuar Treze Por quê? Porque aqui Eu vou medir daqui Até aqui Rente aqui Com o lado menor Que vai sair Se você medir aqui, ó E vai dar aqui Daqui pra cá Vai dar treze centímetros Então esse recuo aqui Não pode ser de nove Porque se não Se for cortar de nove Ah, mas é da largura da cinta Não é Porque se você for cortar de nove Não vai dar isso aqui, ó Se você for cortar de nove Não vai dar isso aqui, ó Vai dar um chuchu menor sim Que é o caso daquele ali Que foi menor Você tá vendo lá, ó Então Então ali foi menor A volta ali Aí vem Assentou aí Só coloca o isopor Corta Na largura da No mesmo Andamento aqui, ó Entendeu? Esse da largura E no mesmo andamento O mesmo andamento Da cinta Vou filmar para vocês Ele não tá escorado ainda Então eu não vou lá Naquele quarto ali Então pessoal Ali tem, ó As pontas de ferro O que eu vou fazer aqui Eu vou construir mais dois quartos Aqui somente E de boa Ele não vou mexer Aquela laje ali vai ficar Somente para telhado Não vou construir em cima Só vou construir Mais dois quartos aqui Que é meu escritório E um quarto De visita Isso aí Aquela casa ali O que eu vou fazer? Eu vou altear ela Para ficar da altura dessa Aquela dali de baixo, ó Vou altear ela toda Para ficar da altura dessa Aquela caixa Eu vou mandar Para cá Para lá Entendeu? Então Eu vou estar filmando Para vocês Tudo isso aí Falou pessoal Daqui a pouco eu volto Para a distribuição dos conduites Mostra para vocês Como distribuir Os conduites Na sua laje Falou Até a próxima Tchau